Agora vocês vão ver que barbaridade isso aconteceu no bairro de Santa Maria ontem. Bandidos executam homem em frente da mulher e dos filhos, matam, em seguida pegam o carro, levam para um lugar, toca fogo no carro, após usar o velhinho para supostos crimes. Levaram o carro, usaram o carro, eles tocaram fogo no carro e mataram o cara. Onde é que nós estamos vivendo, hein? Isso aconteceu lá na ponta da asa, no bairro de Santa Maria. Qualquer informação sobre esses elementos, entre em contato com a polícia. Vocês que moram aí nas mediações, e pode ser da turminha, pode ser daí mesmo, não tem nem dúvida. Qualquer informação, bota quebrando em cima desses fuleiros. Veja a matéria. Olha, Baretta, o silêncio está no ar, ninguém quer falar. Mais um crime de repercussão aqui no bairro Santa Maria. Um jovem de 26 anos, conhecido como David. Ele estava em casa, aqui na Rua Rosa Azul, final de linha do Santa Maria, por volta das 21 horas de ontem à noite. Quando, de repente, dois elementos pararam aqui, em frente à sua casa. Entraram, David estava com a família, a mulher, os filhos. Ele teve as mãos amarradas, jogado no sofá e executado a tiros. Os elementos, depois que executaram o David, dentro da casa, na presença da esposa e dos filhos, ainda levaram o telefone celular. E aqui na porta estava o veículo pertencente a David. O veículo também foi levado pelos bandidos, pelos executores, que não foram até o momento identificados. Imediatamente, a polícia foi acionada para iniciar as investigações. Mas o máximo que descobriu, até o momento, é que o carro de David, que foi levado depois da sua execução, fora encontrado, a alguns quilômetros daqui, carbonizado. Atearam fogo no carro do David. Quais os motivos, somente a polícia poderá esclarecer a partir de agora, através das investigações. Mas existem muitas interrogações para que a polícia possa trabalhar nessa investigação. Porque os elementos cometeram crime tão cruel contra uma só pessoa, que já estava em defesa, porque estava imobilizada com as mãos amarradas. Estava na presença dos filhos menores, enfim, da sua família, dentro de casa. É um crime que a polícia vai ter que descobrir e dar satisfação à sociedade, aos familiares que hoje sofrem com a morte, o desaparecimento do jovem David, que tinha apenas 26 anos de idade. O silêncio continua no ar. Ninguém quer falar, ninguém quer falar, nem mesmo a polícia até o momento se pronunciou acerca deste crime que ocorreu ontem, às nove da noite, aqui nesta casa. Rua Rosa Azul, final de linha, do bairro Santa Maria. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Tolerância Zero, é com você, Marieta. A família está com medo. Provavelmente, esses elementos é da redondeza. Algum acerto, qualquer coisa levou com que esse rapaz fosse assassinado. Você viu que o David, mataram o David, pegaram o carro e tocaram fogo. A polícia está investigando, a família não fala com medo, mas é muito importante que a família participe. Porque não tenha medo de falar o que aconteceu com o seu ente ferido aí, com o seu filho, com o seu neto, ou quem for. Não pode ter medo. Não pode ter medo. Porque a polícia só chega no bandido, nos criminosos, quando há uma informação. E que a família tem que colaborar. Porque aí fica difícil. Quando você chega lá, não sei, eu não sei, eu não sei. Tudo bem, naquele momento as pessoas não falam. Mas depois, pense direitinho na tua caminha de ser foi e dizer quem é esse fuleiro. E abre o jogo. Entendeu? Porque lugar de bandido, criminoso, não há justificativo o cara fazer uma barbaridade dessa. Não se justifica. Até se explica, mas não se justifica. Não é? Na frente da esposa e do filho. Os caras são frios, são criminosos, perigosos. Agora, tem que ser preso, pô. E se reagir contra a prisão na hora que for a polícia prender, meter bala vai morrer também. Não tenho nem dúvida. Amarraram o rapaz. Era uma barbaridade, rapaz. Vou te falar. O país, o país da impunidade. O Rio de Janeiro está aí pegando fogo. É proibido fazer operações, porque o Ministério Público não aprova operações. Nesta época de pandemia, os bandidos mandando, botando para quebrar em São Paulo, no Rio, nos mortos, matando. Ah, mas para fazer uma operação à polícia tem que dar uma justificativa, porque vai fazer aquela operação. E o bandido... Alguém vai entrevistar bandido lá em cima ou não? A bala que mata é só a bala de polícia. Você anotou isso? Lá nos morros? Rapaz. Olha, eu vou avisar uma coisa para vocês. Sabe quem menos manda nesse país? É vocês que votam. Você sabe que todo mundo nesse país manda. Só que quem não manda é você. Você só presta para votar. Quem menos manda é você. Está dito de todo sentido. Viu? Vamos trabalhar. Até lá. E aí